Eu acho que isso daí já tá virando algo que sempre acontece Você sabe mano que não estresse, porque ano passado eu pisei aqui e foi o meu começo Porque você sabe mano que eu tenho potencial, mas olha só que legal Você começou ano passado, só que esse ano é o seu final Mas tá tudo bem, eu nem preciso te atacar, menino você sabe vai fracassar Porque você sabe mano tudo que eu tenho aqui pro vento Você sabe que você não tem aqui, você é só um passatempo Mojica era bom na antiga mente, pena que o povo da antiga mente E agora Mojica é verdade? 30 segundos pra você provar que não é Mojica na voz Vai que vai Vem comigo então Todo tatuado esse menino Essa lágrima no seu rosto hoje tem motivo, porque você vai ficar emotivo Me falou no passado, mas você que tá perdido, eu nunca vi você Batalhei com você algumas vezes, mas com certeza eu não sou freguês Seu bigodinho tá na régua, meu cabelo na régua, mas o seu flow não tem a métrica Você tá perdido com uma linha na mão, e eu vou enforcar você aqui na praça cruzão Você falou de dois anos, pega mal, já tem muito mais anos aqui na central Você deve respeitar a história, lembre da memória, se você tá aqui é porque foi nossa vitória Terminou, volta Mojica na voz, 30 segundos, violeta Os caras falam do passado mais danada Se você for na praia, você vai ver que se apagam as pegadas Mas as histórias tão escritas, tão marcadas Cadê você no livro? Não tem uma página Você não fez um capítulo, é ridículo Acabo com você, só com um versículo Ei, Mauri, você é o Mauri Júnior Faz a sua fofoca igual o Sandy Júnior Tá passando por você, chapa Acabando com você aqui, eu deixo a marca Muito fácil na moral, muito fraco na moral O que vocês são aqui é batalha central Vai segurando a pegada 45 segundos e eu já acabei com a caminhada Ô, louco, Mauri, vai descar, meu parça 30 segundos de resposta para Mauri violentamente Mata ele Tá tudo bem cê fala da lágrima Só que felizmente, mano, você sabe que cê chora mágoa Mas olha só, sabe que cê é lento Cê julga o exterior Pena que o meu rap vive aqui dentro Cê tem que entender como é que faz O mano que nunca teve aqui os ideais Mas olha só como o Mojica quer arrumar B.O. Sandy Júnior não Cê tá mais paxitãozinho e chororó Cê sabe, o pai deles Menino vai fazendo Sabe que eu rimo há vários meses Caminhada Mas tudo tonto Eu sou o obro Esquece o meu livro e o versículo Tô escrevendo o meu próprio Mas tudo bem cê sabe, mano As partes Eu não escrevo só um versículo Escrevo seu apocalipse E até o Eclesiastes É isso aí, então Amém, senhor Leite MC, votem em 3, 2, 1 Terceiro round de leite Voto de vocês Barulho para Mojica Barulho para Mauri Mojica Mauri E agora, José? É... Depois eu voto para vocês Se precisar Renan Duarte Vota em 3, 2, 1 Terceiro também Não vai precisar de vocês Parou, ímpar Obrigado por nada aí, rapaziada Você conversa, Mauri? É isso, então, rapaziada Terceiro e decisivo round Mauri na voz Bate e volta, violeta DJ, solta nóis E o que cês querem ver? Sangue E o que cês querem ver? Sangue E o que cês querem ver? Sangue Bata ele, ei Satisfação Cê sabe que eu rimo aqui Sem heresia Sangue não O Mauri só trouxe a poesia Falou de trajetória Mas olha só, cê sabe Microfone A mim eu vou escrever Só no meu nome Pra te mostrar como exemplar Mas você perde, mano Pois o Mauri aqui Interplanetar Mas tudo bem, cê sabe Menino, cê não aguenta a letra Pra mim, seu talento Não cabe nem o planeta E pra mim, você só causa stress Sua trajetória tá perdida Liga o GPS Mas eu vou te dar uma orientação Liga o norte Que sou eu E você será um campeão Caso ao contrário Você vai ser um merda Igual você sempre foi Vai lá, pega uma serva Assiste igual todo mundo Fica de fora Você vive o futuro E eu te destruo agora Ei, pega o GPS Amigo, então observe Se eu caminho aqui com o coração O GPS do coração que serve Cê tem que entender No meus passos Olha só, no escorregou No meus passos Escorregou Escorregou Não entendi Não rimou Falou, falou Errou O mano gaguejou Tá vendo? Nem preciso rimar Já acabou Eu não entendi Você aqui Nem começou Nem comecei Mas tudo bem Já te eliminei E no meu começo É claro que só no começo Eu já te terminei Mas tudo bem Cê sabe, mano Que cê não tem o fim Esquece Brahma O Mari toma mais um mais skin Mais skin Como assim? É o livro da vida Terminou igual termina Com uma mina abusiva Num relacionamento ruim, cara Ainda bem que eu me livrei de você Se cara não é minha cara Caraca, moleque Leite, votem 3, 2, 1 1 a 0, Mojica Vocês pela ordem de rima Barulho para a Mauri Barulho para a Mojica 2 a 0, Mojica Mojica está na próxima Faz barulho, família